Bem, com o preview do Concorde aí, né, o beta antecipado do jogo pras pessoas poderem jogar, muitos jogaram, muitos deram sua opinião, inclusive a gente fez um vídeo aqui sobre isso, e entretanto, a IGN e alguns outros portais também elogiaram bastante o jogo, e a galera ficou meio bolada falando que eles receberam dinheiro e etc. Vamos dar uma olhadinha no que esses sites falaram, principalmente a IGN, vamos ver o que ela falou ali, e vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque, cara, esse é um tipo de coisa muito perigosa, porque olha o que tá acontecendo ao nosso redor agora com os jogos como serviço. Vamos comentar sobre isso, antes de mais nada, deixa seu like e se inscreve no canal, lembrando, clica aí na descrição pra vocês participarem lá do nosso grupo de promoções, tá rolando o Amazon Prime Day, beleza? Então a gente tá cobrindo lá tudo lá, mas também não só da Amazon, a gente vai postar outras coisas lá, então o grupinho lá tá ativo funcionando, é só você clicar aí lá e participar, tá? Então, vambora pro nosso vídeo. Então vamos lá, vamos dar uma liga rápida aqui pra gente comentar, né, sobre IGN. Falando da review andamento do Concorde, só porque não é novogador não significa que o jogo de heróis da Sony não seja extremamente divertido até agora, uau, quanta diversão é o Concorde, meus amigos, venham comigo para se divertir com esse jogo maravilhoso. Parece uma cópia de Overwatch em alguma prateleira empolherada da GameStop, esfregue-a sobre a axila, é que tá traduzido do inglês, tá, então tá zoado. É, e você poderá ter algo próximo da, ah, esfregue-a e você, com Peter Quill de God of the Galaxy, você terá algo próximo à sensação de Concorde, com atilhadores de heróis competitivos, vão nessa ficção científica da Sony, que joga bastante safe, né? Personagens encantadores, renderizados em cutscenes bonitos e combate PVP baseado em habilidades, nossa, essa situação tá horrível, né? E nunca aborda que esses personagens estão lutando contra os outros, que eles são claramente aliados em tais cutscenes, mas só porque não oferece muito em termos de inovação, não significa que Concorde não seja divertido de jogar. Ainda tem muito mais pra ver quando ele for lançado, mas com 16 personagens, 4 modos de jogos familiares disponíveis e seu beta no último fim de semana, a grande maioria das 10 horas que passei. Nossa, passou um tempão, hein? Guerreiro ou guerreira, não sei quem que escreveu. Guerreiro, guerreiro. Passei por ele até agora, foram um bom tempo suado, cheio de armas. Ah, uau! Você e seu esquadrão formarão uma equipe de 5 pessoas, blá, blá, blá. Tá, aqui tá falando sobre o jogo. Concorde também tem sua seleção de armas, com apenas duas opções dadas a cada personagem, padrão. Nenhuma maneira de personalizar isso, mas o resultado de cada arma parece responsível e ajustada. E nenhum dos personagens tem armas que parecem iguais, né? Então, a gente dá o exemplo aqui de um dos personagens, etc. Mas todos eles sentem muito bom de usar e isso significa que tem um divertido mesmo quando parece que algo precisa de ajustes aqui e ali. Cada arma parece responsível e as habilidades são, em grande parte, fantásticas. As habilidades complementas das armas são fantásticas, diversas, tem cooldowns generosos. O Raimar flutuante, cheio de bola de fogo, blá, blá, blá. Tá, 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 tá falando mais sobre as armas. Ele gostou bastante das armas do jogo, pelo visto, né? Uma das reviravoltas inéditas que concordam de trás pro gênero é a forma como sua playlist competitiva funciona. Ao contrário do casual, onde você seleciona o personagem que você quer, no competitivo você, inteligentemente, não tem permissão pra selecionar o mesmo personagem novamente se você ganhar a rodada. Tá, tem aquele modo lá que você não pode selecionar o personagem de novo, né? Ele te obriga a jogar, só que você tem ali a gama de personagens que você pode trocar. Então, é uma maneira legal de forçar as pessoas a dominar mais do que... Tá, aqui ele só tá comentando um pouquinho sobre as mecânicas do jogo. Até aí, ok. Tá, a fórmula de personagem que você tem versões diferentes do mesmo personagem, com algumas alterações que você pode fazer e montar a sua playlistzinha ali. Eu também adoro a Concordia cheio de termos patetas nos seus tutoriais, né? Eles usam alguns nomezinhos lá engraçados, eu nem percebi, sinceramente. Ainda mais que eu não consigo jogar nessa versão de beta inicial, como os dois modos de jogos permanecem bloqueados por enquanto. Mas Concordia já está moldando para ser um jogo de tiro de heróis de peso. O jogo já está se moldando para ser um jogo de tiro de heróis de peso. Que eu poderia facilmente ver competindo com os gigantes do gênero. Não parece que trará muitas novidades para a mesa. E isso é um pouco chato, considerando que já temos grandes jogos muito semelhantes à Eliane. Mas estou animado pelo que veio até agora. Estou muito ansioso para jogar quando for lançado no próximo mês. São opiniões, né? A vida é assim, mano. Tem as opiniões que infelizmente é isso. Mas a gente tem aqui a Higiene dando uma elogiada no Concord. E por que eu acho isso um tanto perigoso do meu ponto de vista? Porque, assim, é meio que um descaso. Porque em nenhum momento, por exemplo, essa matéria alerta e fala, ó, beleza. Esse jogo aqui pode ser divertido. Eu joguei o Concord. Ele não é um jogo ruim mesmo. Assim, o combate dele, a Gunplay, ele funciona. É um jogo que funciona normal. Ele não é bugado. Ele não é péssimo. Ele funciona. Ele só não traz nada, como o próprio autor do tópico fala aqui, não traz nada de inovador para o gênero. E ainda cobra 200 reais por ele. Então, não há nenhum momento uma análise crítica aqui do cara falando, ó, é um joguinho legal, mas... Tomem cuidado, porque esse jogo aqui, ele não oferece nada de diferente que um Valorant Overwatch oferece. Ele tem um pouquinho de uma peculiaridade ali, mas nada de mais. Mas ele não oferece nada de diferente o suficiente para você gastar seu dinheiro. Então, você vai ver essa matéria aqui, você vai falar, beleza, legal, vou então comprar o Concord, né? E aí, quando você olha, o jogo já está grátis. Já está com 90% de desconto, né? Isso que eu estou falando é por causa da... do mundo dos jogos como serviço, como está ultimamente. A gente teve aí recentemente agora, né? O jogo do Esquadrão, ele está disponível para quem é assinante da Amazon Prime agora, no Prime Day. Inclusive, nossos grupos da Amazon Prime Day aí, eu preciso seguir as promoções, está aí embaixo, tá? E o que acontece? Os caras... Quem... Assim, o jogo saiu, foi o quê? Fevereiro, não foi o jogo do Esquadrão? Mano, teve gente que pagou 60 dólares no Esquadrão. Pagou 300 contos no jogo do Esquadrão, para alguns meses depois, esse negócio já está de graça, basicamente, no Amazon Prime. Aí você olha e você fala, mano, por que eu vou investir em jogos desse estilo, a não ser que você tenha muito dinheiro para jogar? Aí, beleza. Mas, para que eu vou investir em jogos desse estilo, que eles são altamente problemáticos, e tem muitas chances de dar errado? O ideal é você esperar alguns meses, pelo menos, para ver, né? Então, assim, esse tipo de matéria, você pode elogiar o jogo, porque até eu elogiei, eu falei, a gameplay do Concord não é ruim, e de fato, ela é uma gameplay o quê? Funciona normal, né? Não é uma gameplay problemática, que tem problemas, etc. O balanceamento não dá muito para saber ainda, mas funciona bem. As habilidades, quando você aperta o botão, os negócios que você vai fazer, vai funcionar. Só que, o jogo funcionar, é o mínimo que ele precisa. Qualquer jogo precisa só funcionar, ele tem que saber funcionar bem, para ser um mínimo jogo decente. Isso não justifica, e que ele vá ser um jogo bom, e como o autor aqui falou, né? Que ele é um jogo que vai facilmente competir com o gigante do gênero. Ele não vai, ele não vai nem arranhar o gigante do gênero, porque ele não oferece nada de atrativo, de diferencial, e ele não oferece nenhuma porta de entrada fácil para você experimentar, porque ele é 200 reais, os outros jogos não são. Então, esse aqui é uma análise muito perigosa, do meu ponto de vista, né? Ele deu a opinião dele de ter gostado do jogo, e não tem problema nenhum você ter gostado do Concord. Se você pegar e jogar o Concord, você vai, ainda mais se você jogar com um amigo, você vai se levemente se divertir. Você vai falar, beleza, legalzinho. Só que quando você analisa o contexto todo externo dos jogos, jogos como serviço, competidores, você olha e fala, isso aqui vai dar totalmente errado. E é isso, cara. E daqui a alguns meses a gente vai ter, a gente já teve ele, a gente já teve ele sendo adiantado na Plus, né? Porque eles só iam deixar o beta para quem comprou o jogo. Ele foi adiantado na Plus, porque não tinha jogador o suficiente, se você olhar agora na Steam, a quantidade de pessoas que jogaram, que são as pessoas que fizeram pré-ordem do jogo, você vai ver por si só os números. Então, assim, você tem que fazer contraponto, né? Eu acho que isso é importante. Esse aqui é o caso do Concord, né? O Concord não vai dar certo, pessoal. É muito difícil o jogo dar certo. Mas se ele der certo, pelo menos você vai ser aquele tipo de pessoa que vai falar, ó, eu esperei, deu certo, eu comprei, aí eu me diverti, o jogo ficou com pessoas, etc. Mas se você não comprou, e você viu que daqui dois meses o jogo já está com 50% de desconto, aí você fala, beleza, me dei bem por não ter arriscado nesse negócio com tantos outros jogos legais do mercado. Então, é basicamente isso daí, né? Eu não vou ler as outras matérias aqui, mas muitas matérias estavam elogiando basicamente nessa mesma proporção o game aí, né? Mas eu acho que o da IGN faltou alertar as pessoas dessa barreira de entrada, né? Embora ele possa ser divertido, ele dificilmente vai competir com outros jogos desse mesmo gênero, porque ele tem uma barreira de entrada, tá? A gente tem isso acontecendo com muitos jogos, cara, muitos jogos, né? Dá pra fazer, eu já fiz vídeo de jogos como serviço que deram errado, daqui a pouquinho dá pra fazer uma parte de dois com só jogos recentes, ó. O Sinked já foi, que é um jogo como serviço, já vai fechar os servidores. O jogo do, eu sempre esqueço o nome do jogo, cara, o jogo da Capcom de dinossauro, ele vai parar de receber atualizações também. O jogo do Esquadrão, já tá ficando de graça na Amazon Prime, também daqui a pouco vai parar de receber qualquer coisa, né? Então, você vai tendo esse jogo sendo abandonado aos pouquinhos, aí daqui a pouco você vai olhar o jogo que tá 10 reais, a mídia física. Esse é o momento pra você tentar brincar um pouquinho, né? No caso do Concord é pior ainda, porque você não tem nenhum single player, né? Então, acho que nem nesse caso vai valer a pena. Mas é isso, cara. É complicado, né? Dá pra entender porque a galera ficou bolada com o S7, porque é uma certa forma, se tá fazendo uma propaganda errada do jogo, porque ele não merece a propaganda tão positiva, porque vai dar errado, né? É, mas é isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, vou até a próxima. Tchau, tchau.